Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, que eu vou falar aqui sobre a grande ação de empregos que faremos no dia 18, dia 18 de abril, quinta-feira, onde faremos uma grande ação, um atendimento presencial, onde serão atendidos os candidatos devidamente encaminhados, ou seja, aqueles que fizerem inscrição nas vagas que eu vou falar e que estejam no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Todas essas vagas que eu vou falar, elas são para uma grande distribuidora de bebidas e as suas terceirizadas. Então eu peço que você preste muita atenção, porque tem vaga para Baixada, vaga para Cidade do Rio e para São Gonçalo. Antes de falar dessas vagas, deixa eu dar algumas informações importantes que estão aqui na tela, porque senão você não tem como fazer a inscrição. Vamos lá. Primeiro, os encaminhamentos destas vagas serão enviados até segunda-feira, às 7 horas da noite. Por que eu falo até? Porque pode ser que essas vagas já sejam todas preenchidas nesse final de semana e aí serão enviados antes, né? Então, você já sabe que são encaminhados os candidatos que estão dentro do perfil dentro da quantidade de vagas oferecidas. Essa ação, serão encaminhados para essa ação 245 candidatos, porque a empresa contratante está oferecendo 245 vagas. Bom, peço aí por gentileza que você deixe aqui no vídeo o seu like, para que a gente faça essa interação. E peço por gentileza que você deixe aqui nos comentários o seu testemunho, o que você está achando aqui do canal da Comunidade Católica Gerando Vidas. Eu quero acompanhar aí essa sua trajetória na conquista ao trabalho. Pode ter certeza que, independente de sua religião, nós aqui da Comunidade Católica Gerando Vidas rogamos a Deus para que você saia logo da fila do desemprego. Então, basta você colocar nos comentários o seu nome completo, traço e o que você está achando aqui do nosso canal no YouTube. Peço também, se você puder, seja um amigo colaborador. Nós temos recebido muitos pedidos de pessoas encaminhadas que, infelizmente, não têm o valor relativo à passagem para sair de sua residência, ir até o local de entrevista e voltar para a sua residência. Sozinhos, nós aqui do Gerando Vidas não temos como ajudar a todos. Então, se você puder, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é doi-arroba-comunidade-gerando-vidas.com.br doi-arroba-comunidade-gerando-vidas.com.br E você que está ajudando nesse momento, você manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, que é o 982459971, 982459971, que já tem voluntário lá, para te agradecer pelo seu gesto de generosidade e saber o que nós podemos te ajudar. Se por acaso você estiver buscando uma oportunidade para trabalho, para você ou para alguém indicado por você, que você está tentando ajudar, estaremos acolhendo esta pessoa ou você, estaremos verificando dentro do seu perfil a oportunidade mais adequada para te encaminhar para uma das ações presenciais. Toda ação presencial, nós separamos 10% das vagas para os nossos voluntários que trabalham aqui no Gerando Vidas e precisam trabalhar, e também para os amigos colaboradores. Estas são, que eu vou falar aqui agora as vagas, serão 245 vagas. 20 vagas são para os nossos voluntários e os nossos amigos colaboradores, ou seja, são 225 vagas no total para vocês que estão aí, 10 vagas para os nossos voluntários que trabalham aqui e precisam, né, trabalham aqui voluntariamente para te acolher, mas precisam de um trabalho registrado, direitinho, para levar o sustento às suas famílias. E 10 vagas para os amigos colaboradores, até o momento, não há nenhum, que a gente está gravando esse vídeo agora, né, então estão abertas aí as vagas. Total, 245 vagas. Então vamos lá, pessoal, todas essas vagas são para uma grande distribuidora de bebidas, a maior do Brasil e a maior do mundo. Tem vagas para Cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Bairro de São Cristóvão, Zona Norte do Rio, Bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, Cidade de São Gonçalo. São vagas para auxiliar de serviços gerais, onde os candidatos ou as candidatas devem ter pelo menos um ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência, então todas essas vagas são para esses locais e para essa grande empresa e suas terceirizadas, né. Auxiliar de Pátio, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência. Auxiliar de Logística, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não pede experiência. Separador de Cargas, é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência. Auxiliar de Embalagem É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo Não há necessidade de experiência Auxiliar de Entregas É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo Não há necessidade de experiência anterior na função Motorista, Entregador, Habilitação B, B de Bola É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham habilitação B de Bola definitiva Experiência anterior e com aquela ressalva na carteira Dizendo que pode exercer atividade remunerada Motorista, Entregador, Habilitação D de Dado Habilitação D, Motorista de Caminhão, de Carreta Para ambos os sexos É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham habilitação D, claro E experiência anterior na função Até um detalhe A primeira motorista aqui no Rio de Janeiro Motorista mulher Para Carretas Foi encaminhada pelo Gerando Vidas Para essa grande empresa, essa grande cervejaria Graças a Deus Roupeira Oportunidades para ambos os sexos Que tenham o ensino fundamental completo Não há necessidade de experiência anterior na função Recepcionista Oportunidade também para ambos os sexos Onde os candidatos ou as candidatas devem ter o ensino médio completo Não pede experiência anterior na função Auxiliar de cozinha Os candidatos ou as candidatas devem ter o ensino fundamental completo Não há necessidade de experiência anterior na função Auxiliar de vendas O ensino médio completo não pede experiência Não pede experiência Que é auxiliar administrativo inicial na carreira O júnior, né? Assistente administrativo Os candidatos ou as candidatas devem ter o ensino superior E experiência anterior na função Auxiliar de vendas Auxiliar de vendas Esse auxiliar de vendas é por telefone ou por aplicativo Os candidatos ou as candidatas devem ter o ensino médio completo Não há necessidade de experiência anterior na função Promotor de vendas É para ficar nos locais Grandes mercados, né? Grandes redes Fazendo a promoção da venda Dos produtos desta grande empresa de bebidas É necessário que os candidatos ou as candidatas Tenham o ensino médio completo Não há necessidade de experiência anterior na função Bom, então essas são as vagas desse vídeo Muitas vagas Serão duas ações Uma no dia 18 Outra no dia 25 Essas são para o dia 18 Teremos também as mesmas vagas para o dia 25 Também com outra quantidade Que nós dividimos Porque são mais de 500 vagas no total Então nós dividimos para fazer agora 245 Para o dia 18 Bom, como é que você vai fazer? Preste atenção Aqui embaixo Isso mesmo, aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem um link Inscrições e um link Você vai clicar nesse link Vai abrir um formulário para cadastro E pelo amor de Deus O pessoal preenche esse cadastro com muita atenção Muita calma, muita paciência Antes de nos enviar Faça uma revisão geral Para você não perder a oportunidade Muita atenção quando você for preencher O seu endereço de e-mail E muita atenção quando você for preencher O código da vaga que você está se candidatando Você pode se candidatar em quantas vagas você quiser E ser encaminhado para várias vagas diferentes Mas não erre o código O código para todas essas vagas dessa ação É o mesmo Código 02 Código 02 Então você vai colocá-la 02 E vai preencher o cadastro Tá legal? Pessoal, então essas são as informações desse vídeo Essa ação acontecerá na quinta-feira Dia 18 de abril Uma grande ação aí de empregos Se Deus quiser estaremos recebendo os 245 candidatos Que serão entrevistados direto pela equipe de recursos humanos Desta grande, grande mesmo Grande empresa E suas terceirizadas Então é isso pessoal Até a próxima Um excelente final de semana Que Deus abençoe Tchau, tchau